bom dia gente bom dia bom eu já tava em 10 minutos de vídeo houve um probleminha e simplesmente o programa parou de gravar apesar de tudo então aqui vou ter que refazer toda a aula novamente tá bom dia a todos boa tarde é para você que esteja me assistindo muito bom encontrá-los novamente você já deve estar de saco cheio né de mim aqui deve estar saco cheio de eu falar 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 é não acredito que posto duas vezes numa mesma semana tudo dando aula pois é muito prazer novamente está aqui com vocês novamente tem alguém me perturbando aqui vou já mostrar pra vocês minha gatinha olha só é muito bom é estar novamente com vocês dessa vez nós veremos redação tá olha só falando em relação pouquíssimos de vocês entregaram a redação infelizmente não vou mais aceitar a gente então compromisso é compromisso quem entregou entregou quem entregou paciência vocês terão outras oportunidades aí pela frente mas acorda assim tá gente acorda-se porque já tá valendo pontuação isso aí né já já é um processo avaliativo desse modo é esse é vocês verão agora pegaram aquele divino fininho lá que vocês não não sabem pode deixar na estante sabe lá aonde né que se chama gênero leitura e análise procure esse livro pegue um e abra lá na página 18 tá bem nós faremos uma leitura de um texto que também tem a ver com artigos positivos né dessa vez agora na um tema de redação é interessante estudar gênero justamente é isso né que você pode estudar gramática você pode estudar linguística você pode estudar redação tá gênero e tem várias facetas né vários é oportuno né para várias áreas do conhecimento aí por isso que é importantíssimo né entender o funcionamento do texto né entendeu o funcionamento desse gênero ainda mais artigo expositivo que é um gênero que está nosso dia a dia é né em diversas esferas da atividade humana em diversos momentos do dia a dia né então pega o texto lá na página 18 que nós vamos iniciar a leitura olha só eu recomendo que vocês façam a leitura só um momento gente vou beber um pouquinho de água tá que vocês façam a leitura acompanhando o livro caso você não tenha achado caso vocês não tenham o livro pode acompanhar aqui pelo slide acontece que como nós produzimos é uma quantidade alta de aula né e a dificuldade nem gravar né como nesse momento aqui a grande dificuldade é confeccionar esse slide porque não dá para apertar contra c e contra o v você tem que digitar tudo né e humanamente de vez em quando sai uns erros de digitação tá não não são erros é por ignorância são erros realmente de digitação nós temos que digitar todas as palavrinhas aí né então de vez em quando alguns erros de digitação peço já perdão de antemão mas acompanhe pelo livro tá e esse texto texto 1 né tem um título fome de e desperdício de alimento também das problemáticas né que a humanidade mais enfrenta hoje em dia talvez um dos temas que mais caem em vestibulares né que é a miséria humana que a fome humana né e abundância humana também desperdício e como pode haver tanta fome e tanto desperdício ao mesmo tempo vamos ler o texto né vou pegar meu óculos vamos lá o texto começa com uma parte aí em itálico milhares de pessoas no mundo todo passam fome entretanto o desperdício de alimentos acontece desde sua produção até a nossa cozinha demonstrando a necessidade de se rever conceitos e atitude em relação a essa situação né veja aí não essa parte itália que serve como uma forma de introduzir o leitor ao tema tá percebo também que aqui o autor usa brilhantemente elementos coesivos né por exemplo entretanto aqui ó ele joga uma ideia e a partir dessa ideia ele vai usar né uma ideia contrária a isso e para isso eles usam entretanto para conectar aí né isso é típico de um texto né expositivo vamos continuar com a leitura a fome é um problema que assombra grande parte dos habitantes do planeta e para se relacionar essa questão não basta aumentar a produção de alimentos por intermédio da ampliação de áreas plantadas ou pelo aumento da safra fazendo-se necessário que se tome atitude relacionada também ao controle do desperdício o ciclo de desperdício de alimentos começa no campo continua no transporte na armazenagem e na forma de realização para se fechar na cozinha do consumidor enquanto isso milhares de pessoas padecem de fome e na miséria quero comentar um pouquinho aqui que isso aqui é muito verídico né é o campo hoje né as plantações o gado é a área comercial que mais gasta água né e todos e todos os esses ciclos até chegar à mesa do consumidor e adivinha chegando lá na mesa do consumidor o que acontece né margem desperdício né nós desperdiçamos essas comidas né bom vamos lá o ciclo de desperdício de alimento começa no campo continuando no esporte na armazenagem na comercialização para fechar na cozinha do consumidor enquanto isso milhares de pessoas padecem na fome e na o outro sim faz necessário que aqui fazer um parênteses entre relação a fome e desperdício de alimentos veja aí como ele começa com elemento conectivo outro sim né tá retomando aí tá criando um elo com o parágrafo anterior visto que mesmo se fosse tomadas medidas de controle como parte de política agrícola além de uma campanha para melhor utilização no preparo e consumo de alimentos não estaria assegurado o maior acesso desses gêneros aos famílias é isso porque outro elemento coesivo olha aqui isso porque o que que ele tá tomando a ideia o parágrafo anterior né o porquê do não desperdício não vai solucionar de uma vez a questão da fome tá isso porque o consumo de alimentos depende de variáveis sociais e de mercado que determinam acesso à população aos alimentos ou seja poder aquisitivo né mandei são elas a concentração da terra e da renda o desemprego as desigualdades do desenvolvimento econômico agravante no mecanismo de iniquidades regionais todos os produtos de um processo de desenvolvimento desigual excludente para a maioria assim sendo mesmo gente como o texto fica todo costurado todo lindo aí ele retomando né então dessa forma assim sendo a relação entre desperdício e fome nacional tem sua razão de ser visto que acredita ser possível diminuir o preço dos alimentos se essa margem de perdas fosse exterminadas dos cálculos de produção levando a um barateamento dos alimentos porém não se tem a pretensão de resolver o problema da fome no Brasil ou no mundo simplesmente desenvolvendo a questão do desperdício alimentar por outro lado não é possível conceber o desperdício onde fome ainda existe desculpa tá balançando aqui minha gatinha tá batendo aqui no suporte celular tá vamos lá o desperdício é um mal que precisa ser combativo todos e iniciado preferencialmente dentro da nossa própria casa olha aí essa dica importantíssima não se consegue grandes mudanças mundiais apenas pensando se globalmente com projetos mirabolantes grandes mudanças de comportamento universal começa de forma humilde com exemplo próprio pensar globalmente agir localmente cada um faz sua parte é o grande resultado se constrói então gente olha aí penso que para mudar todo esse cenário de desperdício né é o texto que fala que nós produzimos mais do que o necessário para alimentar toda a população mundial né ou seja a gente produz muita comida só que muita comida desperdiçada toda essa comida dava para alimentar todo mundo todo mundo é mais de 7 milhões de habitantes da terra mas como há um mau manejo tanto é na produção no transporte no armazenamento na vinda de nós consumidores né então muita comida é desperdiçada e aí né temos que fazer a nossa parte através de pequenos gestos né se move montanhas e é muito importante porque eu acompanho alguns caras que levam uma vida mais minimalista levam uma vida mais simples e eles não cumprem comida que que eles fazem eles vão em centros de distribuições e pegam alimentos bons bons que estão sendo jogados por diariamente eles pegam frutas né ele é alimenta perecíveis não perecíveis né aqui na feira perto de casa já cansei de ver cachos de bananas sendo desperdiçados né então veja que o desperdício faz parte da nossa rotina assim como fome né também a gente não cansa de ver pessoas passando fome então temos que fazer aí essa essa reflexão e pensando nisso olhando mais assim é a construção desse texto vemos que ele é um texto objetivo traz informações ele não não tem uma uma tentativa de argumentação né ele tá expondo ali que a fome é fato né e a ser essa razão esse elo entre a fome e o desperdício né e a partir disso sim nós podemos fazer uma reflexão né então veja aí mais um exemplo de texto expositivo tá tá expondo aí um problema que assola a nós na humanidade né um dos maiores problemas da humanidade então pensando nisso vocês vão fazer atividade aí da página 18 tá e também vocês vão ler o texto 2 que se chama lixo hospitalar e resolver essa atividade atividade também tá 1 2 3 4 e 5 farei a resolução dessa atividade nessa semana tá manda um vídeo aí para vocês resolvendo tudo isso muito obrigado pela paciência muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela atenção atenção muito bom está aqui novamente com vocês e espero que vocês estejam bem beijo de chicote e até mais tchau 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 tchau